Boa rapaziada, seja bem vindo a mais um videozão aqui no canal do Menino Arana Mano, o video de hoje é muito top rapaziada, vai ser o x1 do menino Joãozinho Esquece aqui ó, a flechinha dele Flechinha mostra dele com a carretilhinha dele aqui também ó Chileninha verde Fala aí João, vai cortar o seu adversário hoje? É pato né? Versus Pedrinho, alô Pedrinho Esquece, Pedrinho é meu fiote Pedrinho é meu moleque, e aí Pedrinho? O Joãozinho falou que você não vai dar nem pro cheiro Será não? Será? Será Ó, tá com a carretilha aqui ó, chileninha verde também Uma flechinha preta, essa é Veloster né? Veloster preta Vamos ver, aí parça Ele falou que você é patinho dele E aí, vai perder esse lock não hein mano Vamos ver Aí família, vamos acompanhar o halo desses moleques Que faz barulho faz, tá? Olha os bagulhos Você é louco rapaziada Eu aposto no Pedrinho família Pedrinho é meu fiote Aposto nele Tá escurecendo já família, olha o sol Puxa mais Pedrinho, tem pouca chilena Você vai tomar ela Olha o pipão aqui atrás também rapaziada Olha o pipão aqui família Vai vai lá, saem vocês Vai Júlio Olha o pipão família O pipão vai atrapalhar a lação dos moleques Toma aí Ela só bateu o Pedrinho mano Não foi dessa vez Tenta parar João Já era É tropa, não foi dessa vez Olha lá a fama, você vai cair lá na árvore, será? Tropa, não vou catar mais pipão Parou por hoje? Cadê? Os maribondos picou ele lá embaixo família Picou lá na minha cabeça também tropa Esquece, coitado Olha o pipão aqui em cima Ela, ela é o Jôzinho Jôzinho só passou E aí pai, deu nem pro cheiro? Aê, corta esse pipão aqui agora pai Demorou É, corta o pipão, corta o pipão Ele vai vir, ele vai vir Vai, vai, vai Fatear os moleques Fatear os moleques Aê família, o Jôzinho vai fatiar os moleques Vai fatiar os moleques A cabeça do moleque Jôzinho Olha, manda a busca Manda a busca, mano Também Fatia, fatia Jôzinho Fatia, fatia Jôzinho Já era Tomorrelo? Jôzinho tomorrelo Aí é foda O Jôzinho cortou o Pedro E o Jôzinho tomorrelo pro menor Cortei, cortei por aí Você cortou? Olha lá, tô morrendo pro Pedro Esquece É isso? Marcha? Olha o Guigui aqui, minha trapa O Guigui tá na casa, hein Alô Guigui Chutou, pai? E aí? Cadê minha chave? Esquece aí, minha rapaziadinha Olha os moleques aí na casa Estirante? Vixe, pai Calma aí que eu tô gravando Segura aí essa flechinha, pai Aê família Rapaziada, viemos gravar aqui do Morro da Minha Quebrada Olha a cor do pé do menino da arena Podre, olha o do Igor Olha o pé Olha o pé do Jôzinho Rapaziada Oi Rapaziada, esse foi o vídeo, mano Tá um vento muito gelado aqui em casa Olha o Igor, o Igor chegou E aí Igor? Olha o Igor 2 Chegou o Igor 2, ó Olha o Igor 2, ó E aí Igor? Esquece, bora gravar Pega o celular pra gravar É isso Rapaziada, esse foi o vídeo Alô, câmera na câmera E aí? Esquece Impressional, né? Fala tu Você brinca, olha isso A vela venceu a molecada toda aí Cadê quem vai querer os pipas? É isso Tá, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O Igor vai dar pipa pros moleques, o Igor? Ah, tem que dar os pipas, né? Os moleques que vão ajudar Cadê? Esse aqui já é seu? Pode pegar Faz a fila, faz a fila Vem um de cada vez Cadê? Pega aqui, ó Olha o Igor Ai, ai, ai Distribuição de pipa é foda Tá estourado, esquece Cadê? Todo mundo pegou? Pega aqui, doutor Valeu, mena Pega você também Isso aí, ó Pega aí, ó Vai Agora você tem que me dar o outro Só ajuda antes Logo, mano Vem um super fechinho É só um Igor aqui, ó Vixe, era um Igor Aqui, pai Aqui, pai Esquece É um Igor É um Igor É um Igor Daqui eu vou ir procurando a parede do meu quarto Bravo Um milhão estourado É isso, pai É isso, pai Vou ir procurando a parede do meu quarto lá Vamos já, tô, mano Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no meu canal aqui Mano, se inscreve no canal dos meus parceiros Deixa muito like Primeiro Se você é novo no meu canal Eu sou o Menino Arana Seja bem-vindo E é isso, família Deixa muito like Que a metade de like nesse vídeo É dois casinhos de like Demorou E é isso, família Tamo junto Dá tchau aí, Pedrinho É isso, rapaziada Pedrinho é meu parceiro, hein Tchau Calma aí, deixa eu falar do meu Instagram Rapaziada, meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo, mano Me segue lá no meu Instagram Vai estar aparecendo uma fotinha aqui, ó Vai lá, rapaziada Curte essa foto, mano Comenta Quem for lá me seguir e comentar E comentar Vim pelo X1 dos moleques Eu vou seguir de volta e vou estar aqui, ó Faleira, tamo junto É o meu Instagram É Anderline Pedro Vieira Oficial UFC Anderline É isso, família Tamo junto Finaliza aí, finaliza aí Se inscreve no canal Um, dois, três E... Um, dois, três 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 Um, dois, três